Bom dia, sou Ismailde, neuropsicopedagoga, psicanalista clínica infantil, já atuo em algumas escolas aqui da nossa cidade. E nesse tempo de isolamento social, alguns pais têm nos procurado questionando como vai ser a aprendizagem dos filhos nesse período. Sabemos que as escolas estão preocupadas enviando material ou videoaula em plataforma ou lista de exercício, mas que as escolas estão imbuídas e preocupadas em estar enviando conteúdo. Sim. Aí é onde vem o questionamento de alguns pais. Ismailde, eu estou recebendo material, mas eu não estou sabendo como conduzir. Meu filho tem dificuldade de aprendizagem, meu filho não consegue ficar quieto, Meu filho não consegue absorver as informações. E também, outras preocupações é, nesse momento, infiltrada nesse processo. Porque essa criança, além de ela estar no isolamento social, com acúmulo de energia acumulada, porque na escola, a relação dele sócio-emocional com os colegas, a troca de aprendizagem, a troca de brincadeiras, isso foi agora suprimida. Essa mesma criança, quando chega em casa, na hora de fazer essas atividades, que as atividades chegam, que os pais chamam para fazer atividades, elas ficam angustiadas. E os pais, além disso, trazem consigo também as suas preocupações em dia a dia. O fato de estar isolado em casa, ou com a vida social restrita, não quer dizer que estamos sobrando tempo. Porque o tempo que está sendo nos ofertado, está sendo preenchido com outras preocupações. Bom, a primeira preocupação da família é, como eu vou orientar meus filhos com essas atividades? Os pais que têm filhos com dificuldade de aprendizagem, como silexia, TDAH, TEA, a pergunta é, como eu vou orientar nas atividades? Pois, meu filho já, no período, ele se encontra, no período normal, ele está com apoio psicopedagógico, ele se encontra com apoio psicológico, ele se encontra com reforços individualizados na rede particular, na rede pública, os alunos têm sala de AE, para os alunos que têm TEA, que têm um transtorno de aprendizagem, ele tem uma sala de apoio, tem profissionais especializados, enfim. Todo esse processo foi interrompido e essas responsabilidades foram enviadas para casa. Agora, quem está fazendo todo esse papel está sendo os pais, mas não receberam orientações prévias para saber conduzir e lidar com essas circunstâncias, certo? Então, é comum a gente receber esses questionamentos. Por isso, durante essa semana, nós do Instituto de Psicopedagogia e Desenvolvimento, de uma forma solidária, queremos nos colocar à disposição dos pais, uma forma de contribuição social para os que já são meus clientes e também para os que não são clientes. Eu estou me colocando à disposição para contribuir no que for possível em orientar as famílias. Essa minha orientação agora, no momento, não é direcionada exclusivamente à criança, mas aos pais como lidar com essa circunstância, certo? A gente sabe que muitos pais estão passando por um período de incerteza e instabilidade profissional, que é uma outra preocupação. De dizer, quem tem os filhos na rede particular, dizer, eu fiz um grande investimento, comprei material, estou pagando a mensalidade, e como vai ser o aprendizado dessa criança daqui para frente? Será que vai dar tempo? Então, é uma angústia, uma incerteza, é uma enxurrada de perguntas sem respostas. E eles têm que dar conta das atividades quando chegar e enviar para a escola, certo? Então, eu estou me colocando à disposição para esses bate-papo. Vocês podem estar me chamando no Instagram, ou então pelo WhatsApp mesmo, que vou estar deixando disponível, e me coloco à disposição. No que for possível, enquanto profissional, colaborar com as famílias, fazer uma escuta para que as famílias também possam aliviar. E esse momento é o momento de você aliviar seu estresse, suas preocupações. E é nada melhor que você ter alguém que conheça da área da educação e que possa te ajudar. Então, a partir dessa semana, nós estamos abrindo esse espaço para fazer uma escuta pedagógica, vamos dizer assim. Essa escuta é das angústias das famílias com relação à aprendizagem de seus filhos. Então, conte conosco, estamos aqui à disposição, no que for possível, colaborar. Afinal, a educação não para nas salas de aula. A educação é contínua. E mesmo os pais que não estão sabendo lidar com técnicas pedagógicas para ajudar seus filhos, saibam que vocês estão fazendo uma contribuição muito grande. Porque a família é a primeira escola, é a escola doméstica. É onde nós aprendemos valores, aprendemos a ética, aprendemos a ser solidário, aprendemos a ser humilde, aprendemos a base, raiz, família. E falo de família no sentido, numa família no contexto geral. Não importa se você é uma família que é só mãe, que é só o pai, ou seja, o importante é que você tenha o conhecimento, a certeza que você está fazendo o melhor pelo seu filho, pela sua família, pela sociedade. Quando você orienta seu filho, você orienta um cidadão. Então, conte comigo, estou à disposição para ajudar no que for necessário. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Obrigado.